Estamos aqui reunidos hoje, sexta-feira, dia 26 de agosto de 2016. Estamos aqui aguardando a chegada do secretário da CESAI, senhor Rodrigo, que foi agendada essa reunião através do deputado Carlos Bizerra, para que o senhor Rodrigo, o secretário, comparecesse nessa reunião com a liderança para colocar os assuntos do interesse dos povos indígenas relacionados à questão da gestão do DIZEI. Não é porque a gente veio aqui para falar sobre nosso atendimento à saúde, porque nosso distrito está ficando complicado, está difícil, não está conseguindo atender demanda e a administração está ficando péssima. Por isso que a gente queria chamar ele, para falar com ele pessoalmente, contar dos nossos problemas. Os povos indígenas da base estão sofrendo com isso, com a falta de remédio, com a falta de infraestrutura, com a falta de saneamento básico, com a falta de equipamentos hospitalar para as equipes profissionais trabalharem, e com a transparência da gestão do DIZEI. E por isso que estamos aqui reivindicando para que o secretário comparecesse aqui, para ele ouvir da liderança pessoalmente as necessidades, as reivindicações das lideranças indígenas. E se ele não vier até aqui em Canarana, nós vamos mobilizar, vamos para Brasília. Vamos falar com ele para ver se ele atende lá em Brasília a gente. Eu quero falar com ele, eu quero falar com essa pessoa pessoalmente. Está aqui, pessoal, a liderança que vieram de longe, para colocar sua posição em relação à saúde do nosso povo, nossos povos, nossas crianças que estão sofrendo com isso, nossas crianças que estão morrendo pelas doenças, que está faltando assistência de saúde para os povos indígenas. É isso que eu quero dizer a vocês. Obrigado.